É, você tem um estereótipo e te colocam como o cara que representa esse estereótipo, né? Então, talvez... É, mas o mais louco do lobão, né? E eu acho que até por conta de tudo que passou na sua carreira, vieram algumas ofertas, vamos colocar assim, de jornalistas, pessoas querendo fazer sua biografia, já teve algum que você teve que barrar, alguma coisa assim, teve alguns flertes nesse sentido, porque até rola umas polêmicas nisso, né, de alguns artistas e tudo. Não, 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 isso não aconteceu. O que aconteceu é que quiseram fazer um filme, só que o cara que comprou os direitos passou seis, oito anos, mas ninguém queria filmar o meu filme e me devolveram os direitos. Sério? Mas a gente daria um tremendo filme, ou daria uma minissérie espetacular, né? Era o mesmo que queria pegar? Era brasileiro, porque eu sou um cara bastante malquisto, assim, no meio artístico, as pessoas não gostam muito de mim, então deve ter sido algum tipo de... Mas foi diretor brasileiro? Hã? Sim, sim. Foi diretor brasileiro? Um cara, não era um diretor, foi um cara que lida com o filme, que queria formar, fazer uma produção, queria chamar o diretor, chamar, argumentar artístico, mas depois se viu numa situação meio de impossibilidade, porque não havia casting, né? As pessoas não queriam fazer. Olha que pode aparecer, hein? Eu ia ficar muito deprimido também se eu visse um filme e falasse nada disso, imagina, o filme ia ficar muito aquém do que eu poderia, por melhor que fosse, eu até dei, graças a Deus, o filme não ser realizado. É, e tem uma questão, assim, depois do... O filme é sempre descolado ali da totalidade. É, depende do Brasil, e aí vira uma tipo malhação, né? A novela da humanidade, porque eu tenho visto as biografias, o filme do Tim Baird, você vê, eu estou muito pop, assim, né? E eu ia ficar muito deprimido se isso acontecesse. É, e de repente, depois da experiência do livro, né? De tudo que a gente falou, vem uma produção audiovisual ali, de repente, seu nível de exigência, o nível de satisfação com a produção sobe a régua, né? É, eu, o sangue e o suor que eu botei no livro não ia ser nunca proporcional à exigência da filmografia brasileira, né? Porque a gente já conhece como é que é, né? Eu não sou muito fã do cinema nacional, acho já tudo meio esquisito, né? Então, eu já fui assim, ah, meu Deus do céu. Então, acho que a melhor decisão foi a devolutiva dos direitos, então. É, eu fiquei bem em colo dessa, né? Sim. E aí